Começaria tudo outra vez Se preciso fosse Meu amor A chama no meu peito ainda queima, saiba Nada foi em vão Eu sou Daniel Nonato Obrigado a você pela presença em nossos encontros Recordando a todos e a todas Que estamos na segunda-feira, dia 15 de abril de 2024 Estamos no período pré-eleitoral E no sábado eu estive na inauguração da creche municipal Marcos Antônio Félix Pereira A gente quando fala no Félix Poucas pessoas tiveram a graça de poder tê-lo como irmão de caminhada E destaco que a justa homenagem foi feita Eu falei isso ontem em nossa rede social No Youtube, quem está no Youtube pode ver aí o vídeo de ontem Também quem está aí no Whatsapp Só você caçar aí na linha do tempo que você vai ver Ou mesmo no Facebook E alguém me viu lá sentado Conversando com alguns líderes Do governo municipal E eu deixo bem claro aqui Que a minha relação com o poder municipal de Japeri Com a prefeita Com os secretários Com os vereadores e outros mais Não é relação de ódio Não é a relação de miliciano Desculpe o termo é esse Eu tenho certa oposição às ideias E ao modelo de governar deles Não contra a pessoa deles Então você vai me encontrar sim Conversando com os secretários do governo municipal de Japeri Vai me encontrar sim Batendo papo, rindo, brincando Porque a nossa amizade E alguns são meus amigos Eu posso dizer assim São meus amigos E eu defendo eles No sentido de viver plenamente A história Por isso Não tem como A gente ficar brigando aqui Ficar Entrando em conflito Ficar Criando inimizade 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 Ou então Criando Situações que não tem nada a ver Posso discordar politicamente De uns e de outros Mas não quero tê-los como inimigos Embora tenha uns canárias aí Que estão no poder municipal Que eu quero é manter distância Eu não quero Nem ouvir uma piada da boca deles Então pouco ouviu Bom dia Desculpe Mas o termo é esse Mas Destacou aqui a fala Do vice-prefeito atual O Januário Quando ele bate E ele fala Não Vocês são da oposição Vocês vão ser atropelados Pelo Pelo Por nós Senhores Não existe essa de atropelar A, B, C, D, F, G, H, Y, W, K, 10, 10, mais Podemos discordar Podemos ter posições diversas Mas O respeito É a primeira coisa Que tem que ser mantida E destaco ainda Essa necessidade De estar no poder Pelo poder Se você Que é candidato Da oposição Tem melhor proposta E o povo aprovar Vamos juntos Agora Fica uma meia dúzia De gente aí Levando pro lado pessoal E isso é ruim Eu falava isso Com os servidores municipais Um dos servidores Do município de Japeri Estava sentado comigo Na mesa Batendo papo Nós dizíamos Olha O ruim da cidade de Japeri Eu estou falando de Japeri Porque é onde eu resido Desculpe você que está Do outro lado Que está aí no nordeste brasileiro Você que está No centro-oeste Meus amigos que estão aí Na Paraíba Ou no Mato Grosso Ou em Goiás A gente fala de Japeri Porque aqui existe Uma política Da vingancinha Comentávamos o nome De alguns profissionais Que exerceram Um cargo De direção Em algumas escolas E foram punidos Em governos anteriores Porque tinha votado No outro governo Essa mania Que se tem De nomear Aquele que é amigo É conhecido Primo Irmão Aquele que é Apontado pelo vereador Isso é ridículo Eu sei que onde você mora Não tem isso Aí todo mundo é técnico Todo mundo é bom Todo mundo é Excepcionalmente Profissional Capaz Mas aqui Na minha cidade De Japeri É comum Se você é candidato Se você é um profissional Um bom profissional E você faz a campanha Para um candidato E ele perde Te botam para Morar Para poder pegar ônibus No mais distante possível Da sua casa Isso é ridículo Mas é aquilo É um som comentário Então Se você me viu Lá na mesa Lá conversando Com alguns secretários Me viu lá Batendo papo Rindo Brincando Eu não tenho Inimizade Pessoal Com a senhora Fernanda Outiveiros Eu tenho oposição Às suas Atitudes Como governantes Dos vereadores E dos vereadores Que estão em mandato Capacidade De serem vereadores Por enquanto Mas vamos nós Construindo essa ideia E vamos para o evangelho Do dia que nosso tempo Já está estourado O evangelho O evangelho de hoje João capítulo 6 Versículo 22 Ao 29 É o evangelho Que segue depois Da multiplicação dos pães E depois Jesus Andar sobre as águas Aqui nós temos Três fenômenos Que eu comentava ontem Numa mesa de bar Com os amigos Primeiro Nós temos aqui A presença Do Jesus Que todo mundo quer Todo mundo quer O Jesus Triunfante Todos nós Queremos o Jesus Que vence a morte Todos nós Queremos o Jesus Que faz Multiplicação de pães O Jesus Da teologia Do domínio Ou Jesus Da teologia Da multiplicação Ou da prosperidade Nenhum Cristão Atualmente Nas igrejas evangélicas Sobretudo Na igreja católica Também acontece isso Mas na igreja evangélica De forma mais direta Nenhum cristão Defende mais Um Cristo crucificado Eu falava da teologia paulina O Cristo crucificado O Cristo Que sofre As perseguições O Cristo que Tem Na sua Natureza A capacidade De indignar-se Perante a injustiça Eu falava Que é muito bonito Eu falava isso Na mesa de bar É muito bonito Você ir na missa No culto Na celebração Sobretudo Quem é católico Vai na missa Tem uma hoxa consagrada lá Que é o Cristo Cordeiro de Deus O Cristo Filho de Maria Mãe do Senhor É Maria Mãe de Deus O Cristo Filho de José O Cristo Filho de Deus Pai Como eu disse ontem É gerado Não criado Co-substancial Com o Pai E ficamos Nós adorando O Cristo Ali na hoxa Mas somos incapazes De ser solidário Com Cristo Que está no desemprego Com Cristo Que está Na dependência química Com Cristo Que está na beira Das calçadas Das nossas igrejas Catedrais De nossas igrejas Comunitárias Passando necessidade Somos capazes De ofertar o dízimo De dar oferta Para padres Pastores Bispos Diáconos E achar isso O máximo Que você pode ofertar Você pode dar o dízimo Mas somos incapazes De ser solidários E ajudar Um pai de família Uma mãe Uma pessoa Que chega na tua porta Pedindo um quilo de arroz Um quilo de feijão Ou pedindo O apoio Para comprar um remédio Ou de repente Pedindo E ajuda No sentido de Levar para seus filhos E filhas em casa Um pouco de alimento O evangelho de hoje Apresenta O Cristo Ideal Que todo mundo quer O Cristo vencedor O Cristo Que traz Para a gente Só coisas boas Mas ser cristão Eu dizia isso Na mesa do bar Ontem Essa noite Eu dizia isso Ser cristão É abraçar Literalmente a cruz Ser cristão É ter aquela mensagem Do profeta Isaías Ter ouvido de discípulo Bom E eu paro por aqui Louvando a Deus Pela sua presença Pela sua amizade Pedindo a Deus Nos abençoe Nos inspire Para que possamos Votar conscientes Nessa eleição De dois mil E vinte e quatro Para que sejamos Felizes plenamente Não apenas Uma eleição Simbólica Mas uma eleição Aonde Podemos decidir Se queremos Ou não Aquela pessoa Cuidando da nossa cidade Fiquemos com Deus Eu sou Daniel Nonato Se preciso fosse Meu amor A chama no meu peito Ainda queima saiba Nada foi em vão